O CREA-RJ realiza, por meio de sua Câmara Especializada de Engenharia Florestal e com o apoio da APFERJ, Associação Profissional dos Engenheiros Florestais do Estado do Rio de Janeiro, a cerimônia de entrega do Prêmio David Azambuja do Mérito Florestal 2023. O sétimo prêmio David Azambuja do Mérito Florestal contempla os engenheiros florestais, as empresas e os pós-mortem da engenharia florestal que contribuíram por toda uma vida na recuperação e na proteção dos recursos naturais e na engenharia florestal em seu contexto geral. É um prêmio de extrema importância. É o sétimo ano que estamos recebendo aqui os contemplados e agraciados. Esse ano, em particular, esse prêmio para a gente tem um significado imenso, porque a gente tem a oportunidade de homenagear duas pessoas muito queridas e que, durante várias décadas, foram as referências de todos os estudantes, todos os alunos que entravam na Rural. Porque o professor Tokitika era o responsável pela disciplina de introdução à ciência florestal. Por muitos semestres, é a única disciplina que o aluno de engenharia florestal vê o curso de engenharia florestal, que ele vive a engenharia florestal. E o Chaim, que era um servidor muito dedicado, muito ilustre da Rural, também nos orientou em diversos momentos, várias gerações, engenheiros florestais e engenheiras florestais, no dia a dia da Rural, no dia a dia da engenharia florestal. Para a PFRJ, é uma satisfação muito grande poder participar de mais esse momento, de mais essa homenagem. A segunda diretora administrativa, engenheira e agrônoma Débora Candeias, representou o presidente do CREA-RJ, engenheiro eletricista de segurança do trabalho, Luiz Antônio Cossenza, que estava em viagem de trabalho. É um prêmio muito importante para a classe da engenharia florestal, onde são entregues os prêmios aos agraciados que tiveram destaque dentro da engenharia florestal e que são de grande importância para essa ciência tão importante e relevante para a engenharia. O prêmio da Via Zambuja é de grande importância, porque valoriza o trabalho tanto das empresas, quanto dos engenheiros florestais que estão na ativa, e também daqueles que já partiram pós-mortem. Os agraciados desta edição são os engenheiros florestais, Dawson William Chaim, pós-mortem, e Tokitika Morokawa, que fala sobre as principais preocupações da engenharia florestal atualmente. Nós florestais temos uma visão, não só de como é floresta, o que tinha na floresta e como o homem desenvolveu dentro da floresta. Claro que a agricultura, nos últimos 3, 4 mil anos, tem importância, mas o equilíbrio entre utilizar o recurso natural. E nós não mexemos muito com o mar, mas o oceano também é uma preocupação muito grande, devido à poluição e principalmente sobre a necessidade de ordenar a pesca e oferecer proteína de boa qualidade para a população. Mas é necessário um critério bastante rigoroso em como explorar e não poluir o ambiente. Eu acho que o maior legado dele foi mostrar como a engenharia florestal é uma atividade importante e cada vez sendo mais importante e mais valorizada. Então, durante a carreira dele, ele passou por diversas fases, desde a parte de conservação ambiental, a parte de economia florestal, a parte de silvicultura, também atuou durante muito tempo com a gestão escolar da Universidade Rural. Então, a gente consegue perceber que essa profissão é bem multidisciplinar, ela tem um campo bem abrangente e ele conseguiu passar por vários pontos dessa profissão ao longo da carreira dele. Então, eu acho que esse é um legado bem legal que ele vai deixar para as próximas gerações de engenheiros. O presidente da APFERG, engenheiro florestal Cláudio Santana, recebeu os troféus em nome dos agraciados de 2020 e 2021, engenheiros florestais José de Arimatea Silva e Dionísio Moraes Pessamilio, uma vez que a cerimônia destes dois anos foi realizada em formato virtual por conta da pandemia. Já o engenheiro florestal Renato Esperanço, dono da ESAT Engenharia Limitada, recebeu o prêmio da empresa, agraciada em 2020. O evento foi transmitido ao vivo e a gravação na íntegra está disponível em nosso canal WebTV CREA RJ no YouTube.